Uma linguagem do corpo, a sabedoria egípcia para a saúde e o rejuvenescimento, com a professora e escritora Cristina Cairo. Olá, gente, bom dia, um beijinho no coração de vocês. Bom dia, Lu. Bom dia, Cris. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos, muita luz no coração. Vamos começando mais um programa de linguagem do corpo. E para a gente iniciar, eu quero mostrar para vocês que eu já aproveito para ensinar. Descobri que tinha um erro, uma frase errada dentro desse livro aqui, que um monte de gente leu e não chegou em mim. A gente descobriu que estava errada uma questão. E até legal porque eu vou aproveitar para ensinar. Esse aqui é o Linguagem do Corpo, volume 3. E na página 345, lá eu inverti o formato da perna. Então, eu vou dar aula disso hoje, vou explicar que tem o Genovaro, olha só, e o Genovalgo. E que ele começou a falar que era nome de criança. Os filhos, vou dar o nome, se for menino... É Genovaro. E se for menina... Genovalga. É a cadeira, pelo amor de Deus. Ele veio falando no carro. E o Genovaro é o joelho assim, das pernas faz assim. Não é isso? Então, o Genovaro é perna tipo de cowboy. Isso. Né? De cowboy. E o Genovalgo é o joelho que se encontra e os pés se separam embaixo. Parece um X. Deu? Então, a gente... O nome de criança é bom, né? Ah, não sei por que. Porque é o Geno. É. Geno. Porque é gêmeo, é duas pernas. Então, gente, vamos entender. Por favor, quem tiver o meu livro, Linguagem do Corpo, volume 3, que tem muita informação. E vocês vão nessa página, 345, e corrija. A nova edição, que vai estar na gráfica logo, já vai estar corrigido. Mas, olha, a gente já vendeu muito desse. Então, quem ouvir o programa hoje, vai corrigir na página 345 do volume 3. É, só não tem a foto, né? Não, não tem a foto, mas eu estou explicando direitinho. Só que eu expliquei ao contrário, né? Então, vamos lá. Qual é a personalidade de uma pessoa com o joelho Genovaro? Genovaro, que é a perninha de cowboy, né? Para começar, as duas pernas representam os caminhos de papai e mamãe. A perna direita representa a mamãe. A perna esquerda representa o papai. Quando as pernas são retinhas, quando a pessoa junta os pés, e não fica quase aberturinha nenhuma, fica bem retinha, significa que papai e mamãe, mesmo brigando, eles trabalhavam juntos. Eles educavam juntos. Sempre foram unidos para a família. Então, a gente olha a perna de alguém, eu ensino isso muito na sala de aula. Eu coloco exemplos de alunos no palquinho, que eles querem, né? E quando a perna está cheia de abertura, ou de cowboyzinho, é uma pessoa que o papai e a mamãe não foram tão unidos assim. Eles tinham diferenças muito graves, né? Um era acomodado demais, o outro era ativo demais, ou brigavam, ou não brigavam, mas eles não seguiam os mesmos pensamentos. E o que acontece com pessoas que têm a perninha de cavalo, que eu falo, né? De cowboy. Ela não quer seguir regras, ela é independente, ela é rebelde. É muito difícil ela se estabelecer no relacionamento amoroso. Por quê? Porque não quer caminhar junto. No ato de caminhar junto, ou seja, de dividir tudo igual, dos dois contarem tudo junto e tal, há uma dificuldade, porque não aprendeu nos modelos da infância, não aprendeu a se dividir tanto assim. Eu conheço casamentos que ou a esposa ou o marido tem essa perna, genovaro, né? Que é o joelhinho afastado. E que eles sofrem, porque eles amam, eles querem estar juntos, mas algo lá dentro briga, porque acha que está perdendo privacidade, acha que está sendo sufocado na relação. É uma coisa de que é o cowboy que coça e vai embora, né? Aquela coisa, me deixa. Então, por mais que a pessoa lute para estar numa relação, ela se vê aquada, ela se vê fechada, sufocada. Claro que se fizer terapia com psicólogo, psicanalista, a pessoa vai começar a entender o processo do relacionamento. Se fizer PNL, reprogramação neurolinguística, ela vai aprender que dá para ressignificar aquela imagem que a criança teve do papai e da mamãe. Às vezes o casal parece que se dá bem, parece que está tudo bem ali, mas quando a criança desenvolve, até na vida adulta, essa perna, ela mostra que a forma com que ela viu, a forma com que ela sentiu o papai e a mamãe foi que eles não caminhavam nos mesmos sonhos, porque as nossas pernas representam caminhar para um futuro juntos, caminhar para o seu sonho pessoal. E quando o papai e a mamãe não caminham nos mesmos sonhos, a perninha fica de cowboy. Mas, aí vão me perguntar, mas Cris, se eu fizer terapia e a oração do perdão... O osso desentorta? Sim, porque quem manda nos ossos são os músculos, tá? Sabia disso? Os músculos é que mudam. Então, no caso de estar assim, ah, mas é uma deformação. Eu posso garantir para vocês que pela linguagem do corpo, nós somos seres regenerativos. Ossos, tudo. Músculos, articulações. Porque o corpo fala. No momento que você muda sua mente, na hora que você muda seus sentimentos, seus pensamentos, o corpo começa a corresponder. Por isso que muita gente, às vezes, fala assim, nossa, aquela pessoa operou, ela fez plástica? Não. O corpo dela foi mudando para melhor ou para pior, deformando ou saindo da deformação, conforme o que ela vai mudando a forma de olhar a vida, seus sentimentos. Sim, as pernas se corrigem, sim. Se qualquer parte da medicina fala, este programa é um horror, é uma mentira. Aí eu vou dizer, aqui não é médica falando, é linguagem do corpo, é o seu poder interno, que a medicina ainda não alcançou. Mas, graças a Deus, tem muitos médicos que trabalham com a metafísica, que trabalham com a linguagem do corpo, e estão ajudando as pessoas a, olha, melhor você tirar férias, olha, você precisa de uma terapia, você precisa mudar o seu emocional. Eles sabem que o corpo é reflexo da mente, tanto acidente quanto doenças. Deformidade, ela vai se transformar se você se transformar por dentro, tá bom? Eu não estou criticando ninguém, eu só estou dizendo que, quando eu falo que os ossos mudam, tem gente que fica numa rebeldia. Pois é. Como, que absurdo! Pois é. Se vocês conviverem com a gente, se vocês soubessem também da minha coluna vertebral, como é que eu era, não é? E sem tratamento nenhum, fisioterapia não ajudava. Quando eu pratiquei meditação, mudei meu comportamento, minha forma de olhar a vida, a coluna endireitou completamente aos 38 anos de idade. Não foi da noite para o dia, doeu muito. Cada noite que eu dormia, eu escutava ranger. E eu pensava que estava entortando cada vez mais. Estava corrigindo. Então, eu posso garantir para vocês que o corpo se transforma quando você se transforma por dentro, tá bom? Não fique pensando que é para sempre esses seus problemas. E, finalmente... O valgo. O seu valgo, né? O genovalgo é aquele que o joelho encosta um no outro e vira um X embaixo. Você quer juntar os pés e não consegue, porque os joelhos já estão encostados. Então, fica um X embaixo. Toda pessoa que tem genovalgo, muda lá no livro, hein? O joelho genovalgo é uma... Olha só. O joelho mostra sua parte... É, é, é... Vou te pôr em cima da mesa. Não, eu não tenho as pernas assim. De shortinho pra... Não, você tem as pernas certinhas. Eu tenho o contrário. Não, eu tenho um pouquinho do... Você é meio calvoizinho? É, meio calvoizinho. Mas não é assim, não. Não, claro que não. Mas tenho ligeiramente. Ligeiramente calvoizinho. Então... Ah, tá todo mundo agora aí, né? Olhando as pernas. E o Nando tem. O Nando tem, exatamente. Mas ele tá fazendo a relação dele, né? Você viu pela primeira vez na vida, ele deu certo. É. Então, ele se esforça, faz terapia, a esposa... Então, é um relacionamento maravilhoso. Graças a Deus, né? Então, eu acredito que agora, nesse momento, tem muita gente que tá de pé, olhando pra baixo. Só que tem um detalhe. Você tem que olhar no espelho reto. Se você abaixar, entorta a perna. Aí não adianta, né? Tá bom? Então, vamos lá. Joelho genovalgo, que é o joelho encostado. Já que o joelho representa o orgulho, a infantilidade e a crítica, o que é uma pessoa que o joelho encosta? Tá? É... Cadê mamãe? Cadê mamãe? Não se ofenda. Olha só. Infantil? Infantil. Dependente emocionalmente. Às vezes, você pega um empresário, um poliglota, alguém extremamente próspero, e quando eu vejo o joelho genovalgo, que é o joelho encostando no outro, eu já sei que lá na privacidade e na intimidade, essa pessoa tem receios infantis, medos infantis, e ela meio que precisa da opinião de alguém que tem poder emocional sobre ela. Enquanto que a parte cowboy, que é o genovário, essa pessoa não quer saber de opinião de ninguém, eu quero ir embora. É outro exagero. É outro extremo, né? São os dois extremos negativos, que as pernas deveriam ser retas, como modelo de papai e mamãe que andaram juntos, que deram um equilíbrio psíquico nos seus filhos, tá bom? E tudo que é terapia boa pra sua cabeça, psicólogo, psicanalista, PNL, pra que você comece a se tornar independente, pra deixar do joelho ficar junto assim, né? Mostrando que não se desprendeu totalmente do papai e a mamãe. Ou pode fazer uma transferência pra alguém de grande poder que você classifica como aquele que pode te ajudar, aquele que você fica dependente emocionalmente. É uma pessoa que não pôde crescer por mágoas, medos, infantilidades, tá bom? Mas tudo se corrige. Então, vamos lá, gente. Isso é o Linguagem do Corpo, volume 3, na página 345. Por favor, corrijam a caneta, a lápis lá, que é o contrário que eu fiz lá, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a Júlia, a querida Júlia, ouvinte, ela falou assim, Cris, fala sobre esquizofrenia, crises psicóticas, como que a família deve lidar com essas pessoas? Ainda está, tudo isso está dentro do Linguagem do Corpo. Mostra de novo o pessoal que está chegando agora. Linguagem do Corpo, volume 3. Tudo, tem vários assuntos, tem problemas sexuais, tem problemas da mente, tem problemas da boca, tudo sobre os dentes. Olhos. A cor dos seus olhos, que mostra a sua missão verdadeira. Fases de desenvolvimento das crianças. Isso, fases de desenvolvimento das crianças. Como educar as crianças para que não tenham perversidades e nem crises. Então, nesse caso, Júlia, o que eu posso dizer para você é assim. Tanto esquizofrenia, psicóticos, bipolaridade, borderline, todas as patologias psíquicas, elas derivam muito de duas glândulas do nosso cérebro, né? Que é a pituitária e a pineal. A pituitária, ela é responsável pela sanidade mental. E ao mesmo tempo, energeticamente falando, ela que rege o chakra frontal. Que é a nossa expansão da consciência para perceber o que é visível, invisível, o que é realidade e o que não é. Então, eu posso garantir que todas as pessoas que estão presas em sanatórios, porque falam sozinhas, conversam com seres, veem coisas que ninguém vê, eles estão com uma mediunidade completamente desequilibrada. Extremamente mediúnicos. Extremamente mediúnicos. Então, neste meu livro, eu explico que todas as pessoas que tomam tarja preta, elas têm uma mediunidade por causa da pineal e da pituitária que não foi trabalhada desde criança. Elas trouxeram um dom magnífico sendo eternamente diferentes na sociedade, porque elas não são iguais a ninguém. Elas captam as coisas. E quando a família, ela briga demais, ou tem discórdia, som alto, gritam, elas ficam completamente atordoadas. E elas não conseguem entender o que elas sentem. É onde elas vão se perder internamente. Elas vão querer se fechar. E elas vão olhar para a família ou para as pessoas da rua com distorção mental. Que é onde elas não conseguem. Elas falam coisa que não tem nexo. Fala que está vendo um ser. Ninguém está vendo, mas está lá o ser. E aí, vai para médico. O médico faz os exames, as características padrões. Chama o Samuel para a camisa de força. Camisa de força. O tem que tomar o remédio. Às vezes, eles esquecem de tomar o remédio, entram em crise outra vez. Ok. A pergunta que você me fez é como que a família deve lidar com as pessoas que têm esquizofrenia, psicoses e tudo. Para começar, toda a família tem que se tratar. Ninguém vive numa família se não é igual em algum grau. De repente, a pessoa vai para um local de tratamento. Fica bem. Mas volta para o local anterior, para o antro. Fica tudo ruim de novo. Porque, veja, pelas leis do universo, semelhante atrás semelhante. Então, vamos dizer que o marido não tem esquizofrenia, mas a esposa tem. Aí, ninguém aguenta a esposa porque ela começa a ver coisa, ela grita, ela bate, ela xinga, ela não lembra no dia seguinte e tal. O marido também precisa de terapia porque semelhante atrás semelhante, ele deve ter algum tipo de patologia psíquica enrustida dentro dele que está equilibrada. Mas ele está convivendo com ela e ele não aguenta ela, ou vice-versa. Então, na verdade, todos, filhos, pai, mãe, todo mundo que está numa família onde tem patologias psíquicas, pode ter um autismo ali dentro, pode ter um índigo, pode ter um psicótico. Aí você fala assim, Cris, eu não. Eu sou a única dessa família que sou normal. E o que é normal, né? Então, só que quando uma pessoa ela se esquiva de todos, se isola e ela não quer mais contato com ninguém, ela tem problemas também, ela não está equilibrada, ela não aguenta aquilo. Então, não estou falando para todos irem no psiquiatra e todos tomarem remédio. Não. Não. Eu estou falando para todos praticarem meditação, yoga e tai chi chuan. Porque isso equilibra os chakras. começar a não beber mais bebida alcoólica, ok? É, é muito ruim. Às vezes você tem uma esquizofrênica em casa e tem um alcoólatra também. Não deixa de ser uma patologia psíquica e não deixa de ser uma pessoa mediúnica. Porque todos que têm vícios, que eu falo nesse livro, como que na antiga Grécia eram tratados numa cidade chamada Spa. Nessa cidade tratavam todas as pessoas que tinham patologias psíquicas e também vícios, com tanto respeito, com tanto amor, num lugar onde todos ajudavam todos, era bem diferente. Como a Grécia tiveram várias fases diferentes, quando chegou a parte do momento da beleza, da saúde, da grande Grécia, músculos, eles pegaram essa cidade, Spa, e expulsaram todos que eram deficientes, porque na antiga Grécia não podia ter ninguém feio, ninguém deficiente, nem nada. Então aí a cidade virou Spa, que era só de se tratar. Saunas, massagens... Que nem hoje. Mas hoje ganha o nome de Spa, onde você vai se tratar. Mas na verdade, a antiga cidade de Roma, chamada Spa, era para tratar todos os que tinham problemas naquela época, porque eles eram tratados como médiuns, como sábios. Então, eles recobravam a sanidade mental, sempre eram colocados como mestres e oráculos, quando eles saíam daquele lugar que não tinha tranca na porta, não tinha nada. Eles ficavam lá porque eles tinham consciência de que eles eram importantes. Mas, quem quiser saber a história com detalhes, está neste livro, volume 3, e é a história. Então, da mesma forma eu falo, o neurótico, que seria o mais equilibrado, o neurótico, ele quebra tudo e lembra. O esquizofrênico, o psicótico, quebra tudo, mas não lembra. É sair da realidade. O neurótico não sai da realidade, mas ele é capaz de fazer perversidades. Se uma pessoa tem esses problemas de falta de equilíbrio, é porque está captando energias de um ambiente. Energias negativas das pessoas. Então, vocês que têm essa sensibilidade, pode se corrigir praticando a meditação, a yoga, o autoconhecimento. Faz o mapa numerológico, faz o mapa astrológico, para saber qual é a sua missão espiritual verdadeira. Então, se você me pergunta, Júlia, o que você tem que fazer, primeiro olhar para essas pessoas da sua casa com muito amor. Não importa o que eles fizeram, porque eles perderam a sanidade. Mas a glândula deles, pituitária e pineal, está esperando que você irradie bondade, irradie paciência, amor, porque a essência deles é divina. Tem que tomar o remédio? Sim. Se estiver em crise, toma remédio. Mas aproveita para fazer outras coisas, levar a fazer caridade, porque essas pessoas não fazem caridade, porque elas ficam fechadas na família. Não diga para elas que você está levando ela para fazer caridade. Diga que você vai fazer caridade... E que precisa da ajuda dela. Que precisa da companhia dela, tá? E quando estiver lá, no meio de um asilo, um orfanato, alguma coisa, ela vai se incomodar muito, essas pessoas que têm essas patologias. Porque elas não querem, elas querem recusar essa energia. Mas elas vão se informando, vão participando tão bem, que depois elas começam a amar e elas vão se equilibrando. Sempre serão diferentes, porque são oráculos, são mágicas, são magos. Ensina coisas boas para elas e tenha paciência com o amor. O amor cura tudo, tá bom? E como cura, né? Vamos lá? Vamos lá. Então, agora esse próximo... Aliás, no outro final de semana, 22, 23 e 24... Não, não, primeiro dia 4. Não. Medido aqui no mês, né? Que mês que nós estamos? Nós estamos em março. 22, 23 e 24 de março. Escrevi errado. De novo. A gente, nós estaremos em Monte Alto, com a nossa querida Cristina, Cris Bazon, Cristiane Bazon. Ah, é outra. Ah, é a Cris Falcão. É de Itajaí. Nós vamos estar lá em Monte Alto, palestra na sexta, beneficente, curso sábado e domingo. No dia... Espera aí, espera aí. Esse dia 22, que é essa palestra beneficente, gratuita, leva um quilo de alimento não perecível. Esse é o ingresso para a sexta. E sábado e domingo, no dia seguinte, né? Aí já é o curso. O curso Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. Isso. No dia 4 de abril, quinta-feira, começa o curso online apenas. Somente online. Somente online, de psicanálise com linguagem do corpo. Esse curso terá duração de 30 meses. E, lógico, terá um certificado de conclusão profissionalizante. Você se tornará um psicanalista ou uma psicanalista. integrativo, tem várias informações diferentes. No dia 13 e 14 de abril, nós estaremos na Califórnia, em São Francisco. A Cris dará um curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. No dia 20 de abril, sábado, a Cris dará... Não, eu. Você. Euzinho. Nossa. Você dá primeiro, depois eu entro. Isso. No dia 20 de abril, sábado, eu darei o curso A Arte do Benzimento, lá na nossa escola. Maravilhoso o curso A Arte de Benzimento. Das 10 às 14. Porque ele ensina outras coisas que você também pode ter na tua casa ou não para limpar as energias, para ter prosperidade e saúde. Ele não fica só no Benzimento. É maravilhoso. E no mesmo dia, só que no período da tarde, às 15 horas, a Cris vai dar a palestra sobre extraterrestres. Extraterrestres. Isso. Somente presencial. Porque certas coisas não posso falar no online. No meu também, somente presencial. Tá bom? Isso. Nos dias 4 e 5 de maio, nós estaremos em Uberlândia, Minas Gerais. É perto de Belo Horizonte? Não, bem antes. É outro lado. Ah, tá. Porque uma aluna, ela deu no comentário, ah, quando é que você vem para Belo Horizonte? Belo Horizonte é assim, Belo Horizonte faz assim, Uberlândia faz assim. É muito longe um do outro. Não sei a quantidade. a distância de quilômetros. Quem estiver ao redor ali de Uberlândia, né? Então, será nos dias 4 e 5 de maio, em Uberlândia, curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo. Nos dias 18 e 19 de maio, também, estaremos em Criciúma, Santa Catarina. Aí sim, com a nossa querida Cris Falcão. Cris Falcão. Tá? E o curso será sempre, o curso é a linguagem do corpo e os mistérios do universo. No dia 25 e 26, também de maio, maio tá bem cheio de coisas, hein? Tá mesmo. Nós estaremos em Goiânia, tá bom? Lá em Goiânia, pela primeira vez que nós vamos para Goiânia, ministrar esse curso de linguagem do corpo e mistérios do universo. Já estivemos em Brasília, tal, mas Goiânia mesmo será a primeira vez. Uberlândia é caminho para Goiânia. Ótima de geografia, viu? Isso. É, mas é bem distância, dá muito, é bem longe. Tá bom. É, e no dia, e terminando, né, a agenda do de maio, no dia 31 de maio, nós estaremos em Porto, Portugal, aonde será feito uma palestra beneficente na sexta, um curso meu de benzimento também. Na sexta. Na sexta. E o curso de linguagem do corpo e mistérios do universo, sábados e, ou melhor, sábados não. Sábado e domingo. No dia seguinte. Ufa. Você viu como o maio tá cheio de coisa? Não tem mais nada aqui? Não, vou, mas falamos um monte de coisa. Mais informações, acesse o nosso sal, Pedro, fica até sombrando, ela é franzida até. Acesse o nosso site, www.linguagendocorpo.com.br E você, fala. Não, o Pedro, uma vez me perguntaram pra mim, o Pedro tá aí ainda, diz que fazem 20 anos que você tá aqui na rádio. Quanto tempo você tá aqui na rádio? 17, é quase, é 17. 17 anos só. Mais informações, acesse o site, www.linguagendocorpo.com.br ou pelo nosso telefone, 011-5574-9010 ou 5083-8948. E no site, vocês vão também acessar lá um lugarinho pra loja virtual, pra vocês conseguirem todos os meus livros na sua casa. Os livros em Portugal estarão todos lá no dia do curso. Sim. através da Cairo Filial lá da... Cairo Publish. Da Irlanda. Da Irlanda. Isso. E nos Estados Unidos, a gente já tá batalhando a editora lá, nós vamos levar os livros, né? E a gente já tá vendo lá com a... com a... com a Breda, tudo com a Breda. Breda é nome de ônibus. É Brida? Não sei. Ai, desculpa. É Brida? Brenda. Brenda, não. Bom, é a B. Agora... Não, a Fernanda é quem tá levando a gente pra lá. E a nossa querida amiga nova que tá querendo fazer a editora lá, já tá fazendo. Muito obrigado. Obrigada, gente. Um beijo no coração de vocês e paz profunda. Paz profunda. Agora nós vamos almoçar. Paz profunda.